Olá, muito bom dia! Está começando mais um Tarobá Rural. E hoje vamos falar sobre a importância da aviação agrícola na distribuição de sementes. Tem dicas também para os pecuaristas e uma matéria sobre pesca arriscada no Rio do Ivaí. Muita informação para você que gosta do mundo agro. O Tarobá Rural está no ar! Você sabe a importância da aviação agrícola? Eu conversei com o Hollenberg, quem nos conta agora sobre esse importante universo. A aviação agrícola é uma atividade muito ampla, na qual se pode exercer várias atividades, como aplicação de fertilizantes, aplicação de defensivos líquidos e sólidos, espalhar sementes e até combater incêndios. A uniformidade é uma das suas principais características, pois as aplicações são feitas em velocidades constantes e não sofrem influência do terreno. E por não ter contato com o solo, é capaz de fazer operações em qualquer tipo de terreno. Não somente produtores de soja, algodão, trigo, café, que visam as grandes vantagens da pulverização aérea. Você sabe qual a importância da aviação agrícola para a vida do produtor rural? É o que a gente vai saber agora com o Hollenberg, especialista na aviação agrícola. Hollenberg, conta para nós qual é a importância da aviação na nossa vida. Bom dia, bom dia Lule, bom dia a todos. A importância da aviação agrícola é diretamente proporcional à produção do país. Ela é uma atividade regulamentada, é a única regulamentada no país para poder estar fazendo essa aplicação do defensivo agrícola na agricultura. A importância dela, Lule, eu digo assim, além de socialmente, economicamente, ela é de mais importante para o país, para a agricultura moderna. Ela, por exemplo, nós somos o companheiro do meio ambiente. Um avião desse, para ele fazer uma pulverização em um hectare de terra, seja ela cana, seja laranja, seja... A cultura que for, soja, milho, ela consome 20 litros por hectare ou 30 litros de volume por hectare. O que é o volume? O volume é aquela quantia que a gente distribui em cima desse hectare para a gente poder depositar o produto, que a finalidade do produto, seja um inseticida, seja um fungicida, seja um adubo, em cima daquela planta. Então a gente distribui perfeitamente com 30 litros de água, vamos pôr, 30 litros de água. Quanto que o trator ou qualquer outro meio vai gastar aí 100, 150 litros. Então você vê a diferença. Então nós somos muito parceiro do meio ambiente. Então é uma economia impressionante, com relação ao modo tradicional de passar fungicida, inseticidas. Sim, sim. Além da economia de tempo. Você pega um trator, um equipamento terrestre para fazer esse tipo de varificação. O que o avião faz, às vezes, em duas horas, ele demora o dia inteiro. Consumindo óleo diesel, amassando a planta, compactando o solo. Além de que a pessoa que está ali na lida, o técnico ou mesmo o trabalhador rural, ele fica mais tempo exposto ao produto, ao defensivo. Sem contar que essas máquinas aqui, pessoal, são absolutamente tecnológicas. Então você sabe exatamente aonde aplicar, como aplicar, em que lugar aplicar e vai monitorando tudo isso no computador, não é? Sim, sim. É bem... Depois que eu termino o serviço, que a gente termina o serviço, nas usinas, por exemplo, onde a gente aplica e em outras atividades, a gente tira o mapa de onde o avião passou, o que ele fez, como ele fez, quantos metros ele passou uma distância da outra, do outro tiro e tal. Porque nós chamamos de tiro, né? Então eu estou falando bem tecnicamente aqui. Vamos falar assim do dia a dia da pessoa, do piloto que comanda uma máquina dessa. Como é que funciona a Hollenberg? A gente tem um cuidado muito grande com o piloto, tá? O piloto tem que estar uma pessoa inteiramente ligada a esse tipo de trabalho. A máquina, ela é muito bem cuidada. Ela é muito bem cuidada. Então ela tem revisão cada 50 horas, né? É trocado peças, tem um desgaste natural e tem o desgaste por tempo. Às vezes a peça está usável, mas ela venceu o tempo. Então ela tem que ser trocada. O piloto, ele geralmente acorda muito cedo. É um peão, é um peão de agricultura, é um peão igual ao outro, né? E ele levanta muito cedo, começamos a trabalhar muito cedo. Mas a gente tem um período de trabalho, às vezes até 10 horas, 10 e meia, 11 horas. E geralmente à tarde é mais difícil trabalhar. Mas também, às vezes, tem o trabalho à tarde. Então ele tem um período bom para descansar durante o dia. A gente, na nossa empresa, a gente se preocupa muito com isso, de ele ter um descanso legal, para que à tarde, se ele precisar trabalhar, ele volte a trabalhar descansado. Agora você vai ver detalhes do trabalho desenvolvido pela Embrapa sobre a soja baixo carbono. Veja que interessante. As mudanças climáticas induzidas pelo aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera deixaram de ser uma possibilidade e se tornaram uma triste realidade. Em função disso, a sociedade tem pressionado todos os setores da economia pela adoção de práticas que mitiguem a emissão dos gases de efeito estufa. E na agricultura não é diferente. Diante disso, a Embrapa Soja lançou, em abril de 2021, uma iniciativa inovadora que visa certificar sistemas de produção de soja que adotem práticas comprovadamente mitigadoras da emissão de gases de efeito estufa. Com esse selo, os produtores terão uma diferenciação perante o mercado internacional, podendo acessar mercados mais exigentes ou mesmo ter uma bonificação em termos de preços. Desde o lançamento do programa, existe um grupo de trabalho que está concentrando esforços no desenvolvimento de um protocolo que seja internacionalmente aceito e cientificamente preciso, que seja execuível e de custo acessível para que vários produtores nas diferentes macro-regiões sojícolas do país possam aderir ao programa, mostrando então para todo mundo que a soja brasileira é sim sustentável, que nós temos tecnologias para produzir um grão com baixa emissão de gases causadores de efeito estufa. O programa de certificação da soja baixo carbono passará necessariamente pela adoção de práticas sustentáveis de produção, como a adoção plena do sistema de plantio direto, de qualidade, que traga aporte de material orgânico não apenas para a cobertura do solo, mas também carbono dentro do solo, principalmente por meio das raízes das plantas empregadas na diversificação desse sistema. Além disso, outras técnicas como a fixação biológica do nitrogênio, importantíssima para a substituição dos fertilizantes nitrogenados no sistema de produção e além de outros insumos em substituição ou complementação aos insumos tradicionais, farão parte das estratégias de produção de soja no sistema mais sustentável e com menos emissões, passando também pela adoção de genótipos de variedades mais tolerantes a estresses, mais produtivas de modo a conseguir um sistema de produção em que a gente consiga mensurar por meio de técnicas reportáveis e verificáveis qual é o balanço da emissão nesses sistemas, de forma a quantificar a eficiência desse processo em termos de quantidade de CO2 emitida por tonelada de grãos produzidos. A soja certificada dentro do programa Soja Baixo Carbono, além de demonstrar que tem menor emissão de gases de efeito estufo por tonelada de grãos produzidos, também vai demonstrar para o produtor que ele consegue ganhar em termos de eficiência e produtividade, consequentemente com redução de custos. Então os ganhos são para todos, para o produtor e para o ambiente como um todo. Hoje eu quero falar sobre a tilápia C-Vale. Gente, é muito sabor, saúde e praticidade no nosso dia a dia. Só quem tem domínio total da cadeia produtiva e alta tecnologia aplicada em todas as fases do processo pode garantir uma tilápia de alto padrão de qualidade. A linha de tilápia C-Vale tem filés, tiras, iscas e postas. Tudo feito especialmente para garantir a qualidade e a segurança alimentar dos consumidores. Assada, frita, cozida ou grelhada, a tilápia C-Vale é uma opção perfeita para todos os momentos. Na minha casa é assim, tilápia só se for C-Vale. O intervalo foi rapidinho e já estamos de volta com mais informação do campo para você. Agora chegou a hora do nosso quadro Momento Pecuária. Gustavo Santos tem algumas dicas importantes para você, pecuarista. Chegamos agora num momento muito importante para a pecuária, principalmente quem trabalha com o ciclo da cria. Agora é o momento onde se intensifica a desmama. Então é o momento onde a gente vai retirar o bezerro do pé das vacas para fazer uma recria ou mesmo a comercialização. E aí eu te pergunto, como você, pecuarista, como você avalia esse momento e a eficiência que mostra tudo como foi conduzido o trabalho nos anos anteriores? Então eu vou passar aqui algumas métricas que podem te ajudar a medir a eficiência da sua fazenda. Uma métrica seria quantos bezerros você desmamou para o número de vacas expostas em reprodução na sua propriedade. O Brasil tem algumas métricas um pouco ainda pouco satisfatórias. A média brasileira é por volta de 60 bezerros desmamados a cada 100 vacas expostas em reprodução. Uma outra métrica que a gente também pode implantar é quantos quilos de bezerro cada vaca exposta em reprodução entregou para a gente no Brasil. Então dentro da sua fazenda, tente mensurar. Pese os bezerros. Quantos quilos de bezerro as suas vacas entregaram para que você consiga ter também essa métrica. Uma outra ferramenta que a gente também gosta de implementar nas fazendas de cria é o que a gente chama de relação de desmama. Que é quantos quilos de bezerro a vaca entregou baseado no seu peso neste momento. Então para isso, basta você pesar quanto o bezerro tem de peso ao desmame, quanto pesa essa vaca nesse momento e com isso você faz uma conta de relação. E o que a gente deve buscar? Pelo menos 50% do peso da vaca ela deve entregar para nós em quilos de bezerro. Então essas são algumas de várias outras métricas que a gente deve implantar para medir eficiência. E esse momento, o momento da desmama, é um momento muito propício para a gente avaliar o que a gente já fez e para traçar estratégias do que a gente vai fazer. Agora em Cascavel, uma clínica especializada só em implantes dentários. Nós, após 25 anos de experiência na área de implantodontia, vimos a necessidade de montar uma clínica especializada só na área de implantes. Você que está sofrendo com a sua dentadura, sofrendo com a sua ponte móvel, venha para a sua implantes dentários resolver e tornar o seu sonho realidade, de ter os seus dentes fixos novamente. Com 4 implantes dentários, nós colocamos 12 dentes fixos. Vai devolver a sua mastigação, a sua função e a sua autoestima. Venha para a sua implantes dentários. Ela fica localizada na rua Paraná, em frente à Joia do Lar. Kleber França nos mostra uma reportagem um tanto quanto radical. Ele navegou pelas perigosas águas do rio Ivaí em busca do rei do rio. Será que ele conseguiu fisgar? Pessoal, e hoje no Agrobande uma matéria diferente. Vocês estão vendo que eu estou vestido a caráter. Nós vamos fazer uma pescaria, sabe, hoje no rio Ivaí. Para fechar a pesca aqui no estado do Paraná, a gente vai pegar, sabe o que? O famoso dourado, o pesca e solte. E para ir comigo, duas referências. Vamos pescar comigo. O Mário, ele é um dos maiores pescadores do estado do Paraná, quando a gente fala em dourado. E também tem o Christian, o famoso de Sorta. Eu mostrei um vídeo dele esses dias. Vou colocar aqui para vocês verem o peixe que ele pegou. Olha aqui, galera. Olha o preço aqui, olha. Olha que fêmea. Vai voltar para a água como tem que ser, olha. Vai voltar para a água. Pessoal, e quem vai levar a gente pescar é o Mário Conte. Ele que pesca há quanto tempo aqui no rio, já, Mário, no Ivaí? Há uns 35 anos, vai lá. 35 anos. E você, o pessoal, fala que é um dos pilotos mais experientes do Paraná, quando a gente fala em rio Ivaí. Realmente é difícil pilotar aqui? Sim, é muito difícil pilotar, principalmente com o rio baixo, né? A gente tem que ver bem certinho onde vai passar, por causa que é muita pedra. E a pedra é um problema para quem está no piloto para não rebentar o motor, né? Rebentar a hélice, no caso, né? Isso. E com relação à pescaria, o que você pode falar para a gente? Algumas dicas aí para quem quer pescar a modalidade pesca e solte do dourado. A gente sabe que está proibido, né? Mas o que você indica aí para o pessoal? A pesca do dourado, como você diz, ela está proibida. Mas a pesca e solta liberada. E a pesca que mais tem mais ação de peixe é setembro e outubro. Quem vai pescar com a gente também, eu já mostrei aquele vídeo no começo aqui da reportagem, lá onde a gente estava pegando as iscas, é o Christian, conhecido como Sorta, porque ele é um dos caras que mais pratica o pesca e solta aqui no Rivaí. Aquele bichão de quase 20 quilos que você pegou onde? Ah, nós pegamos exclusivamente na isca artificial. Há uns dois quilômetros aqui para baixo, próximo à ponte de sentido Cianorte, e no primeiro arremesso Deus nos abençoou mais uma vez com aquele peixão. E que voltou para a natureza e já deve estar lá nas cabeceiras desovando para povoar mais o nosso grande rio Ivaí. Tá certo então, esse aqui é o barco que a gente vai. E daqui a gente vai subir mais ou menos uns 10 quilômetros, a gente está em Doutor Camargo e a gente vai partir para Ivatuba. Isso, vamos na região lá da balsa. É fojo de água suja, é lugar de peixe juntar. Eu armo um andol de gaia pra pegar uma rua. Meu rancho fica na beira, de cá escuto bater. Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer. Pessoal, estamos chegando no ponto mais crítico para subir aqui as corredeiras do Rio Ivaí. Romário, aqui é complicado subir? É, aqui em Brasília é um trecho complicado. Devido muito a cabeça em pedra. Então a gente tem que ter uma noção, aqui não é para qualquer um não. Aqui para você arrebentar o motor e quebrar a elhas é fácil. Perigoso virar o barco. É, se de repente você enroscar na pedra aqui, a água é forte, atravessar o barco é perigoso ver que tomar o barco. As morenitas estão aqui dentro, morenita, tudo comprado com nota, certinho. Não tem esse negócio de coisa irregular não, né? Então tem que ser certinho. Aí, já escou a morenita. Eu prefiro escar nessa fórmula aqui, ó. Dessa forma que o anzol fica aparecendo já metade do anzol para fora. Onde a chance maior de você pegar o peixe é assim. Tem outras formas que o pessoal usa, mas eu prefiro essa fórmula aqui. Beleza então pessoal, vamos que vamos. Ô Mário, você usa uma corda na ponta do barco? É, eu demorei para aprender essa tática aí, né? Tentei com outras coisas no começo, com pneu, com coisa, mas o que funciona mesmo é uma corda grossa. Você solta a marra no bico com a corda de uns 15 e 18 metros. Para ela alinhar o barco, ela ajuda muito que o barco desce só de ré e você consegue arremessar dos dois lados na pescaria e assim é que vai. Aí, ó. Todos os segredos, hein? E o Christian já vai mandar a corda. Acorda na água. Corda grossa, né Christian? Corda grossa, rapaz. Dá para segurar um transatlântico. Vamos que vamos. Tá na água. E é só arremessar. Hoje tem peixe na ponta da linha. É pessoal, assim termina a nossa primeira parte da reportagem sobre a pesca do dourado no rio Ivaí. No próximo final de semana, você confere se conseguimos fisgar o rei do rio brasileiro. Legenda Adriana Zanotto O agronegócio está se mobilizando para criar métricas específicas para o mercado de carbono. E a ideia é apresentada na Conferência do Clima, que será realizada em 2025 no Pará. Nas últimas décadas, o Brasil cresceu 580% em produtividade, mas o aumento de área foi bem menor, segundo especialistas. E isso foi possível com o uso da tecnologia. Eu acredito que a tecnologia contribuiu muito nesse crescimento. Seja a genética, a nutrição, os defensivos, a pesquisa em si. No Brasil nós temos 150 pesquisas com diferentes instituições, na Embrapa, IAC, Exalc, Ufla, para justamente entender o que vai agregar melhor nos diferentes cultivos. Café, milho, soja, cana, algodão, para conseguir extrair o melhor rendimento desses cultivos de maneira sustentável. E hoje a gente está falando também de agricultura de precisão, que às vezes também não é só baseada em grandes máquinas, mas no conhecimento da variação do seu espaço agrícola. Quer dizer, saber regiões onde produz mais, onde produz menos, aquelas então que eu tenho que colocar menos fertilizante ou mais fertilizante. Então todas essas tecnologias oferecidas pelas instituições de pesquisa como um todo, validaram que é possível sim fazer essa produção sustentável. A tecnologia permite uma produção mais sustentável e isso inclui a energia. O mercado que o Brasil tem muito espaço para crescer. A energia produzida pela biomassa já representa 8% da matriz elétrica e o país tem capacidade para dobrar esse número até 2030. Isso aí ele vem mais adivinho da modernização. Nós temos muitas usinas que podem passar por um processo de trocas de caldeiras, turbinas, onde poderiam ter sua capacidade ampliada até três vezes e muitas usinas ainda que precisam adotar o processo de cogeração, implementando toda essa cogeração nas suas usinas e com isso gerando mais energia, tanto para o autoconsumo como para a exportação. A transição energética é um movimento transversal no mundo e que precisa ser amplamente debatido e valorizado, sobretudo no Brasil e no nosso estado. O estado de São Paulo tem todas as condições para promover essa transformação. A quantidade de usinas que nós temos no estado, com capacidade de gerar, produzir biometano, isso vai permitir que em pouco espaço de tempo São Paulo venha liderar esse mercado no Brasil e talvez se tornar um dos maiores produtores do mundo de biometano. Para este produtor de óleo de palma no norte do país, há uma perfeita integração entre o campo, a energia e o alimento. Em 2010, o governo federal publicou um decreto que proíbe o plantio de palma no território nacional, exceto em áreas antropizadas até dezembro de 2007. Então, hoje, a cultura da palma consegue ser constituída sem se derrubar uma única árvore, gerando muitos empregos e sem competir com a área plantada que hoje já produz os alimentos. Nós temos uma verdadeira Arábia Saudita, hoje na região norte, visto que nesse decreto foram identificados 31 milhões de hectares, que se colocarem barris equivalentes, seriam produzidos mais de 1,1 bilhões de barris ano, maior que o pré-sal da Petrobras. O Brasil tem vários caminhos para produzir com rentabilidade e sustentabilidade. Um deles é o mercado de carbono. O setor está se mobilizando para criar métricas específicas para cada lavoura. A ideia é apresentar na Conferência do Clima, que será realizada em 2025, no Pará. Nós estamos agora na Câmara dos Deputados, junto com as universidades e com os técnicos, tentando criar as métricas necessárias para nós conseguiremos ter uma participação efetiva do agro no mercado de carbono. Nenhum lugar do mundo põe o agro no mercado regulado, então a gente precisa criar essas métricas e buscar com que a gente consiga atingir esses objetivos. A Embrapa está nos ajudando muito nisso, além de outras universidades, e nós estamos buscando soluções para esse problema. O preço do arroz ao produtor segue em alta e bateu recorde no Rio Grande do Sul. Os dados foram divulgados pelo CPEA. De acordo com o levantamento, nos primeiros dias de novembro, os preços do arroz com casca seguem a tendência de crescimento observada pelo CPEA desde junho. Com a redução da oferta, a manutenção do consumo interno e as exportações em alta, a média no estado gaúcho está nos maiores patamares nominais da série histórica, iniciada em 2005. Nesta terça-feira, o indicador no mercado do Rio Grande do Sul estava em R$ 109,09 a saca de 50 quilos, o que representou um aumento de 2,56% em 30 dias. Aproveite o domingo, descanse, que a sua semana seja muito produtiva. Para você que gosta de notícias do agro, seu lugar é aqui. O Toro Barro Rural volta no próximo domingo e, é claro, eu te espero. Bom domingo a todos e até lá. Tchau!